Música E aí galera, beleza? Wagner Tamborim falando e trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de 2 reviews no canal da 2 Diverse Studio Só que antes de começar esse vídeo eu vou dar uma dica bem bacana de livro pra vocês O livro que eu quero mostrar pra vocês é esse livro aqui que parece mais um tijolão Que é mil e um videogames pra jogar antes de morrer Esse livro aqui ele é muito legal porque ele mostra jogos desde os anos 70 até o ano de 2013 se não me engano Ele mostra os mais clássicos, os melhores jogos que você precisa jogar ou pelo menos conhecer Se você quer entrar nesse mundo aí, desenvolvimento de jogos ou quer ser apenas um explorador Esse livro aqui ele conta com muitas dicas de jogos, ele conta com uma descrição, uma breve descrição do jogo O ano que ele foi lançado, qual a produtora, imagens dos jogos Então ele é muito bacana e eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, caso vocês queiram adquirir, beleza? Então, sem mais delongas Eu sempre vi a galera falar essa palavra delongas e nunca, tipo, nunca me imaginei usando ela Vamos então ao 2D Review dessa semana, beleza? Bora jogar! Então galera, o primeiro jogo que a gente vai jogar no vídeo de hoje é um jogo chamado P.U. Eu não sei do que se trata porque é a primeira vez que eu estou abrindo agora Mas pelo que nós temos aqui na tela inicial do menu, temos um passarinho aqui voando Ambiente bem agradável, uma certa... parece ser um jogo com tema mais infantil Mas vamos dar um play e ver do que se trata de verdade Bom, aqui a gente tem uma... uma historinha inicial explicando aqui que o passarinho saiu do ovo E... saiu voar, caiu na cabeça de um urso Ok E ele explicou, então provavelmente o objetivo Eu tenho aqui duas flechas aqui embaixo E o objetivo é não deixar os passarinhos caírem, talvez? Tá Eu estou tentando pegar os passarinhos aqui, só que eles escorregam da minha cabeça Ok, eu perdi Eu não sei qual era o... eu não soube ver como que eu estava perdendo Não tinha nenhum feedback visual em questão a isso Mas vamos começar de novo e prestar mais atenção Ok Too bad, muito ruim Uma dica... bom Aí vai do estilo do jogo e do ambiente que você quer tratar o jogador que está jogando seu jogo Mas esse jogo aqui, como ele tem um tema mais infantil Ele vai atrair mais crianças E crianças... não é interessante falar que elas foram mal Talvez seria melhor trocar esse too bad por uma coisa do tipo Ah, tente novamente ou tente melhor da próxima vez Mas isso aí é só uma dica Não tem... é... não é uma coisa que vai interferir na jogabilidade Então vamos de novo Aqui, tap to start Quando eu comecei o jogo eu achei que... ou... eu não posso pegar a nós Bom... eu morri por causa disso Mas eu não sabia que eu não podia pegar a nós Então eu acho que seria interessante ter um tutorial antes Que mostrasse que algumas coisas eu poderia pegar e outras não Porque quando a nós caiu ali eu achei que a nós ia ser, sei lá Poderia ser tanto um power up ou alguma coisa que me dê alguns pontos Apesar de não ter uma rush de pontos Mas isso me causou uma confusão porque eu não conhecia Eu conheci da pior forma Que é jogando e sofrendo por causa disso Morrendo por causa disso Então o jogador ele não pode morrer por causa disso Ele não pode morrer por uma coisa que ele não conhecia Uma coisa que o jogo não deu a oportunidade de fazer ele conhecer antes Então... bora ensinar a galera antes O que são cada uma das coisas e quais as opções que ela tem pra jogar Então pelo jeito aqui eu não posso deixar nenhum passarinho cair Independente se ele cai no chão depois ou não Então ó... de novo Eu fui mas você já arrumeu Eu já conhecia a nós e já sabia que ela não podia cair na minha cabeça Então pelo jeito o objetivo aqui Ele é simples É você pegar os passarinhos e não pegar as nós que estão caindo Nós vamos ver lá É aquela coisinha que o scratch da área do gelo come Ok, então pelo jeito o objetivo aqui é só pegar os passarinhos E não deixar eles caírem no chão Beleza A arte está muito bacana Está bem engraçadinho os passarinhos O layout E o character design dos passarinhos do urso está bem bacana Estão bem consistentes Está bem agradável a user interface Está muito legal Talvez dá uma melhorada aqui porque Eu não consigo enxergar direito O best score Estão números bem muito pequenininhos Eu não sei se isso é algum Algum erro de adaptação Mas é só mexer nessa fonte Deixar um pouco maior para poder ver melhor Tá, mas fica a dica aí para vocês É um joguinho bem legal para passar o tempo E pelo jeito, pelo público-alvo São de crianças, sei lá De 8 até 5 anos Você pode jogar isso aqui facilmente Porque é bem legal Então eu vou deixar o link aí na descrição Para vocês E vocês baixem E joguem aí E digam o que achou Beleza? Então Bora para o próximo jogo E galera O segundo jogo que a gente vai jogar No vídeo de hoje É um jogo chamado Zombies Então pela tela inicial aqui Já vejo que o tema é meio de zumbis Misturado com coelhos Até o trocadilho do título já me diz isso Então Bora jogar Para ver no que se tem Temos aqui um tutorial Que vai nos ensinar o que a gente pode O que a gente pode fazer Conheça os zumbis Os invasores da floresta Você precisa acertá-los Para ganhar pontos Vidas E também salvar a todos Mas não se esqueça Se algum se escapar Você vai perder a sua vida Beleza A gente tem que matar os zumbis E não deixar eles escaparem E conheça o rabbit São os donos da floresta Eles precisam de ajuda Seu dever é não acertá-los Simples assim E se acertar um deles Diga tudo a sua vida Então beleza Pelo jeito eu vou ser um defensor da floresta E vou ter a opção de atirar Tanto no zumbis quanto no rabbit Só que eu preciso acertar os zumbis E não acertar os rabbits Beleza Então bora lá começar Então nós temos aqui Um layout bem bacana 3D Com a reação zumbis Consegui um cérebro Aquele é um rabbit Então ele é um jogo de reflexos Igual aquele joguinho Peek a Mole De dar uma martelada Nas toperinhas que saem no chão Que existe tanto Tanto digital Quanto quando você vai Em shopping Tem aqueles arcades Com martelinho E você bate na cabecinha delas Então Vai ficando cada vez mais rápido E eu não posso acertar os coelhos Os coelhos do bem Eu não posso acertar Eu tenho que acertar só esses zumbis Que estão saindo aqui Até agora eu acho Que eu não acertei nenhum coelho Acertei só os zumbis Então Vai ficando muito mais rápido Então é um jogo Que vai te empolgando cada vez mais Ó Tá ficando cada vez mais rápido E é bom pra quem quer treinar os reflexos Quem não tem um reflexo bom Vai sofrer um pouco pra jogar Mas é bom que já treina Ok Coelhos aqui Opa Tá ficando rápido demais Mas acho que eu tô indo bem Tenho Tenho Algumas vidas só Tá ficando muito rápido Meu Deus Tá ficando praticamente impossível agora Mas pelo jeito Você vai recuperando Tiver um bom desempenho no jogo Se você perder suas vidas Você pode recuperá-las Isso é bem interessante Porque mantém o jogador Muito mais tempo no seu jogo Esse jogo aqui Ele conseguiu balancear Isso de uma forma muito legal Porque ao mesmo tempo Que ele te dá a opção De recuperar as vidas Ele dificulta E vai aumentando a dificuldade De uma forma que Ganhar uma vida Não é Não é o suficiente Você precisa Ser muito bom E conseguir acertar Muito mais E assim vai crescendo Exponencialmente Então Tá muito bem balanceado Pela primeira vez que eu joguei aqui Eu senti que tá muito bem balanceado Então Deixa a gente voltar no menu Aqui Vamos ver o que temos aqui Nessas opções Efeitos e músicas Ok Nós temos um ranking Que provavelmente é o ranking da Play Store Ok Mas eu não tenho dicas Para esse jogo Porque Ele faz Esse é o tipo de jogo Que faz o que ele Precisa fazer Então a arte Tá muito legal É Misturar aí O O O 2D do menu Com o 3D do 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 gameplay em si É uma mistura de estilos Que não Não veio pra atrapalhar Ela veio pra somar É o que a gente tava conversando Sobre isso Na nossa última Video aula de arte 2D Vou deixar o link aí na descrição Se você não viu ainda Que a gente falou justamente disso Utilizar misturas de estilos Para criar É Várias outras possibilidades Para o gráfico Do seu jogo E fazer isso de uma forma Que não atrapalhe Que não cause desconforto visual Que é o caso desse jogo aqui Que me agradou bastante Então galera É Eu vou Parar o vídeo por aqui Senão eu vou ficar jogando Para sempre aqui É Eu vou deixar o link aí na descrição Para vocês baixarem E depois posta aí nos comentários O recorde de vocês Tanto para esse Quanto o jogo do Pio Atrás Do Pio Atrás Ficou estranho Do Pio que eu joguei Agora há pouco Com vocês também Beleza galera Então Essa foi a segunda dica de hoje Baixa lá E dá ajuda para o cara Beleza E é isso galera Se vocês curtiram o 2D Review Dessa semana Não se esqueça É só deixar um like aí embaixo Para ajudar a gente E se você é novo por aqui no canal Não se esqueça de se inscrever também E claro Se você é desenvolvedor Já tem algum jogo lançado Ou conhece alguém que tenha Manda para a gente Que a gente joga E dá uma força aqui Beleza Valeu galera Muito obrigado pelo início de vocês E A gente se vê na próxima Falou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL